Dois caças venezuelano SU-30 sobrevoaram as instalações policiais e militares da Guiana na terça-feira à tarde. O incidente ocorreu em Eterbengue, uma área de mineração perto da fronteira com a Venezuela, por volta das 13 horas da tarde. Dois caças venezuelanos sobrevoaram o espaço aéreo da Guiana, em Eterbengue, e circularam sobre a delegacia de polícia e a base da Força de Defesa da Guiana e depois partiram de volta para a Venezuela, disse a polícia. Em nota, o governo da Guiana condenou este último ato de agressão das Forças Armadas venezuelanas como uma violação da soberania da Guiana sobre o seu território. O governo deseja lembrar que esta última hostilidade segue de perto um decreto recentemente promulgado pelo presidente Nicolás Maduro, com o objetivo de estabelecer um território marítimo para a Venezuela, abrangendo as águas territoriais da Guiana. A incursão dos dois aviões de combate venezuelanos em nosso território é uma clara indicação de que o governo da Venezuela está preparado para usar a agressão e a intimidação para alcançar o que não pode ser alcançado por meios legais. A comunidade internacional será mantida informada de todas as ações tomadas pela Venezuela para minar a soberania e a integridade territorial da Guiana e ameaçar a paz e a segurança da região, acrescentou o presidente da Guiana.